A missa na igreja de São Francisco de Assis, no bairro de Seu Arco Verde, marcou o segundo dia das solenidades de posse do governador Wellington Dias. Nada melhor do que fazer isso aqui, onde eu vim também na época da campanha. Eu quero agradecer aqui a comunidade da região do Grande de Seu, que nos recebeu para esse momento também de oração. E é com Deus no coração que nós vamos conduzir com muito amor o Piauí. A vice-governadora disse acreditar na força do seu partido, nos ministérios da cidade e da integração nacional em apoio ao Piauí. Para que possa facilitar o fluxo de recursos, para que possa facilitar esse intercâmbio entre instituições que é tão importante para o Piauí. O governador Wellington Dias já anunciou, logo que assumir o mandato em 1º de janeiro, irá assinar decretos de emergência em diversas áreas, entre elas a da segurança pública. Para o secretário Fábio Abreu, estas e outras medidas estão sendo preparadas para fazer o enfrentamento à violência em todo o Estado. Nosso objetivo principal é dar esse choque inicial e algumas medidas também, a curto prazo, por exemplo, após essa decretação do Estado de Emergência. E aí a gente já pode solicitar o apoio federal, no caso da Força Nacional, para que a gente consiga também ter esse reforço a mais para a nossa segurança. Não vamos substituir os policiais que já existem, eles vão acrescentar-se a eles e a gente vai somar esforços no sentido de diminuir essa violência. O governador demonstrou grande preocupação com o IAPEP. O Wellington Dias decidiu criar uma força-tarefa para tentar a recuperação do fundo de previdência do órgão. Eu quero estar imediatamente após a posse, estar nomeando um grupo de trabalho que vai ser coordenado pela nossa vice-governadora Margarete Coelho, que vai ter a participação do secretário de Fazenda, planejamento, administração, presidente do IAPEP, mais o procurador do Estado, que vai se articular com o Ministério da Previdência, com a presidência e a direção do INSS. Enfim, com quem puder para a gente apontar uma saída. É realmente algo desafiador.